Karina Bach e Fabiano Vivas, Lambada, dançando no Domingão. Não se esqueça, meu amor, que quem mais te amou fui eu, sempre fui o teu calor. E minha alma aqueceu, e no sonho para a torre, viveremos a cantar, a cantar o amor que amou. Nos teus braços sem querer, quase sempre vou parar, não consigo te esquecer. Oh Diana, vem sonhar, eu te quero, meu amor, vem trazer o teu calor. Vem viver pra mim te amar, pra mim te amar.